O áudio das antigas 1 Minha mãe sempre fala que o dananinho vale por um bifinho Se eu quero ajudar o dananinho, ela tem que me dar O áudio das antigas 2 Por favor, um mania de morango e um mania de uva Mania está para criança, proibido para todos Mas eu sou criança, tio O áudio das antigas 3 Atenção, atenção, está chegando ao Brasil uma novidade que virou mania no mundo inteiro Tazomania Agora, no sábado do Selva Chips, você encontra um tazo para colecionar e jogar É muito fácil, atire, confine São 80 tazos diferentes Junte com o selva Chips e entre para a Tazomania De das antigas 3 Uma vez na geladeira? Mãe, eu vou virar por breve Sabe, mãe, foi que dou uma gelatinha de morango do meu amigo aqui O seu amigo aí já repetiu duas vezes Ele adora esse gostinho de fruta, mãe É útil, mãe Ufa, não foi fácil, mãe? Não foi fácil Agora vai lá e pega mais uma gelatinha O áudio das antigas 4 O senhor e a senhora devem estar pensando que já viram esse comercial Só que esse aqui é para vender os jogos e as raspadinhas do Rio Tem o Expulsão, bum, é prêmio para todo lado Tem o 777 que é para arrebentar a boca do balão Você ganha 70 milhões e o caro coroa E como o nome já diz, tem caras e coroas Raspou aqui, achou 4 caras, ganhou Achou 4 coroas, ganhou também O prêmio a senhora vem aqui Tem prêmio de montão Tem raspadinha de tudo que é jeito Com tudo que é prêmio Para tudo que é gosto Tem para a senhora Para o marido da senhora Para o seu filho Só não tem para o seu primo Que mora lá em Piracicaba É que todos os prêmios da raspadinha do Rio da Lotergi Só saem aqui no Rio E assim, quem sabe o seu primo Não vem fazer uma visitinha Não vem fazer uma visitinha